É bem ruim, é ruim, agora deixa no buraco, vem boa ainda Aí ó, ria tá ensinando Deixa no buraco é uma coisa satisfeita, batendo, batendo bom, batendo de lagarim É uma coisa muito satisfeita, mas se você for bater sem coisa assim É bom você bater o bolão, o coisa aqui na minha mão assim ó O menino sabido aí, batendo, batendo aí, batendo aí Olha o menino sabido aí, ensinando Bata aí em tudo aí, um bocado aí Eu vou lá pra cima Eu vou ensinar dois jeitos que tem que bater Primeiro um jeito que tem que bater é com uma soca Puxando, quero mais mais ainda Agora, agora de mão fina, é bom você bater com coisa assim ó Não é bom? Aqui depois, eu acorde mais assim ó Que eu fico mais Olha o jogador bom Ensinando como jogar Só que eu não deixo o buraco no vento, deixa assim ó Olha Olha